Salve família sem ofício, mais um vídeo top pra vocês E é isso aí galerinha, pra você que tá chegando agora ao meu, ao seu, ao nosso canal Se inscreva, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Compartilhe, comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer E é isso aí galerinha, vem comigo Estamos aqui na ponte sobre o Rio Negro Deixa eu limpar a câmera aqui galera E é isso aí família, quando faz um sol maravilhoso aqui A galera vem curtir Forma uma praiazinha aqui, a galera vem curtir Filmar tudo pra vocês, eu tô aqui no início Vou filmar tudo de pertinho e é agora Filmar tudo pra vocês Olha aí Viva-se no Miguel da Aranha Jogue a cura, risque em tudo E tudo, né? É fechado, foi ponte sobre o rio aí família e a lua zona maravilhosa lá em cima tomara que não dê direitos autorais por causa dessa música se vocês ainda não estão vendo muita gente é porque eu vim lá do final do início tem essa curva aqui todinha ainda para mostrar para vocês a galera faz fogo aí ó é churrasco moçada ali ó e ela vai começar a aparecer gente e aí é é e aí e aí e aí e aí e aí é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASOO Vai embora Até lá no final É muita gente Pra ali mas eu não vou Bem ali Mas eu não vou até lá não, galera Tô cansado Lavar os pés aqui pra Pegar o beco pra casa Vim aqui só filmar pra vocês Só fazer esse videozinho aqui, básico Já tô voltando pra casa E é isso, família Mais um videozão top pra vocês Eu vim aqui Filmar pra vocês Sair lá da minha house dência E é isso, família Espero que gostem Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e um beijo no coração De cada um de vocês, viu Fui